Oi gente, tudo bem? Hoje é domingo gente Peço pra você aí que deixar o like Eu vou contar 5 segundos Porque assim, muitos esquecem do like Pra quem não sabe O que é like que você fala no começo do vídeo O que é isso? O like é um joinha que fica sempre pra cima É só você abaixar o vídeo Isso aqui embaixo, isso, isso E aí mesmo, isso, isso Muito obrigada pelo like, pelo seu comentário Pela sua inscrição, gente, não paga nada Tá? Ai, paga, não paga não, tá de graça E é isso, gente Lembrando que eu tenho várias parcerias Aqui no canal, acho que é 4 ou 5 E uma delas de parceria Mulher Vida Real Estamos, né, vamos fazer um sorteio do MyFlyer Gente, pra isso Vocês precisam clicar no link que fica aqui embaixo Se você quer ganhar o MyFlyer MyFlyer, MyFlyer, MyFlyer É o seu sonho E vê no último vídeo dela Hashtag VimPelaRafa Mesmo que você já é inscrita lá Pra gente saber o seu nome Pra gente poder É, tipo um concurso cultural Coisa assim, gente Pra poder sortear Ou sei lá, tá? Mas é isso Agora a Bia tá ali Acabou o cheiro do banho Ó, minha roupa é essa Meu vestido Vou lá na minha mãe Almoçar, ó Tô linda, maravilhosa E a Maria tá assim E a Bia lá, ó Nossa, que vestido bonito, Bia A Bia toda linda de vestido E, gente É isso Tô com uma fome Eu vou... Ai, gente Mais tarde Eu vou na sorveteria Eu não vou sortar o cabelo, gente Porque tá calor na rua Por isso, tá? Tá queimando, né, Bia? Tô levando álcool Gente, importante Se você tem filho Mesmo você não tem filho Você vai sair Shopping, sorveteria, loja Qualquer coisa Leve álcool Esse é o próprio Pra passar na mão Ele mata as bactérias, né 99,9% E é bom você Se for no banheiro Passa no vaso Pega um pouquinho No papel higiênico Passa no vaso Antes de pôr o seu popozão lá Né Pra prevenir as coisas E as mãos Antes de você comer Sempre vou lavar Água, sabão E passar o álcool, né, gente Sempre faço isso, ó Ele tava cheio, né Ele já tá aqui, ó Eu uso bastante, tá? Tanto em mim Quanto na Maria Mas é isso Vamos lá Passear comigo Vamos Vamos, amigas Anima aí Vamos Levanta Vamos, vamos, vamos Então é isso, ó Encher um trinho de água gelada Porque na rua Né A água fica quente rapidinho Vamos se encontrar na rua agora Tá bom? Até daqui a pouco Gente Tô aqui no meio do caminho Pera aí na Sombra Mas tá bem gostoso Tá bem fresquinho, ó Olha que céu lindo Olha Gente, como que Deus Perfecdui Ó a Bi A Bi vai gravar pra Bi Pega assim, ó Não, assim não Assim, Pia Pera aí Então você vai colocar a mão no áudio Daí não dá pra trocar nada Não, assim não Assim, assim Eu quero ir pra passar na mamãe Assim Aí Mas você tá na matinha, amor Maria, olha lá na frente O bichinho Olha lá o bichinho na frente Olha o bichinho na frente Pia Calma, gente Vamos Ai, a gente vai abrir a bolsa Não tem a bolsa Calma, matinha Ô tia, a senhora falou que a sua banana vai ficar Ah Ela vai ficar É, coisada nessa aqui Imagina se ela tivesse dentro da bolsa, então Ela ia ficar Coisada Vai ficar uma paçoca Ela já tá Quando eu saio assim Ela fica Ela fica Linda assim, sabe Mas daqui a pouco ela fica Número assim, todo Sabe Gente, eu não vou ficar no cabelo Porque não dá Tá muito do cabelo, Maria Aham Tá muito Calor É, tá andando Olha, né Tia, sabe Ainda mais que o cabelo da tia é volumoso E ainda é Grande O povo gosta De cabelo todo Gente Não dá mais ficar no meio Ô Maria É o pé Vamos ver Duas e na moto Tchau, Bi Gente, vou falar uma coisa pra vocês A câmera engana vocês O que vocês acham? Eu sou grande? Sou nada Eu sou um toiquinho de Marabode Gente, a câmera engana Eu não sou alto Muita gente acha que sou alto Não sou alto, não Eu tenho 154 rapelas Gente, sou bem baixinha Eu e a Bi Eu sou mesmo com a mãe, né Bi? Aham Não Tá feliz Vamos baixo Mas é isso daí Eu vou calmar mais uma vez, tá bom? Bala do coração Tchau, tchau 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 Gente, hoje está tendo batismo na igreja Olha só O canto de garro Vocês sempre me perguntam se essa é minha comum Não, gente Essa não é minha comum, tá? Senão eu nem mostraria no vídeo Nem da Bia A nossa é outra Eu não mostro Não falo onde que é Porque Por segurança, né, gente Eu sei que o meu canal não é grande Mas O povo que já assiste A gente não sabe quem está assistindo, né? Mas é isso, ó Vou mostrar pra vocês O tanto de carro que tem aqui hoje, gente Ai, tem gente passando Tem que gravar Não, nunca na minha vida Eu vou gravar vídeo de uma coisa Olha lá Gente, olha só Não, melhorou Olha o tanto de carro que tem aqui Ô, Maria, cuidado Olha, gente Carreira, outra de carro Hoje é domingo Dia 21 de outubro de 2019 Olha Ô, Bia, leva um pouquinho Carrinho aqui Que a Maria vai É que eu estou gravando com a mão, vai Gente, olha só Tão de carro Tá aqui Pera aí Ó, escuta, gente Tá bela Ó, Bia Você gravou Eu, boneca? Pera aí Ó, gente Tão de carro Quero mostrar os carros Gente, elas estão fugindo de mim Socorro, gente Socorro Cadê minha filha? Ela está fugindo Bela, não Cuidado Gente, deixa Ó, cabeça de criança Como que é, né Tô aqui, ó Debaixo da sombrinha Tem a Maria escura E o vento também, ó Vixe, até eu Tô aqui, ó Segurando firme Tô quase chegando já Ai, graças a Deus Gente, só Vou olhar o dedo É isso, gente Vocês viram o batismo? Nossa Bem, cuidado Gente, fiz uma live Hoje cedo, um domingo Aí teve uma leitura Que falou Rafa, por que você nunca Quase nunca mostra A Maria? Gente, eu mostro A Maria sim, tá? Por que? Não, não quero o churrasco Por, por vocês Fico pedindo Ficaram o churrasco Nela, né Mas eu mostro Assim, gente Eu divido bastante O vídeo Se não, vai ficar Uma coisa só Gente, que cheiro De churrasco Delícia Vamos lá Com minha carro Vamos por aqui, ó Vamos subir Se eu subidi Ai, que calor Bela Gente, eu preciso Comprar O professor Vai chorar Para mim E para a Maria E o genio, tá? Porque, nossa Vocês gostaram aí dos vídeos, gente, nós andando assim e tal, da câmera no chão eu sei que você gostou deixa o like, tá bom gente, olha o almoço da vovó vamos para a Maria o que você jogou? o que você jogou para fora, bonita? olha gente, vai almoçar ai Maria olha o almoço da Bia olha para casa, Bela a gente é barriga, Bela gente, olha eu quando eu era criança que tinha uns 10 anos, a minha mãe falou eu era linda, né? eu sou linda olha gente, que bonitinha de escola que eu já mostrei esse aqui, olha aqui gente, olha eu aqui quando eu era criança mãe, quantos anos eu tinha aqui? uns 2 anos? ó mãe eu tinha uns 2 anos aqui no sapato? vovó mãe eu tinha uns 2 anos nessa foto aqui? tinha uns 2 anos, falei? uns 2 anos é gente, olha aqui eu coisa mais fofinha ai, não dá para ver direito ó, esse negocinho no cabelo ai, agora deu para ver olha minha cara de brado igual a Maria ó, o negocinho no cabelo que a minha mãe fazia olha o chinelinho eu perguntei da roupa e do chinelo minha mãe falou que já era, né mãe? ó, minha unha está suja minha unha está suja eu perguntei o que? tem um tremor é barco xixi alvinho? hum, ó alvinho? dá uma colher aqui Maria tia? vamos experimentar aqui vamos experimentar aqui vai vir é, como que é o tamanho? hum, gostou? quer experimentar a aula tia? acho que não pode acho que não pode? hum hum olha o meu ôtinho frio come vai mordida nela mordida nela, mordida é uma almohada? é uma almohada? é um almohada é uma almohada é um almohada é uma almohada é um almohada E eu tô aqui nessa lojona, gente. Olha aqui. Loja de móveis. Que coisa mais linda para a mesa daquela. Ai, eu tô filmando? Se puder, se não puder, não sabemos, né, Bia? Ninguém tá vendo, né, Bia? Ninguém tá vendo. Olha esse aqui. É o meu sonho ter uma cabela dessa daqui. Olha, tem graves tudo. Olha esse. Nossa, Bia, a gente fica doida. Então, eu não quero ir com a boneca. Você quer? Ah, mãe, aquela mesona. Eu tô vendo. Olha a cabezinha ali de... Que coisa mais linda, né? Que coisa mais linda. Gente, vai ficar doido, né? Vem aqui, ó. Olha aqui. Olha aquela mesa de escritório. Eu vi. Que coisa mais linda. Olha aquele sofá de cama ali. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Não, Marinha. É de moleque. É de moleque. Olha, gente, as máquinas, a centrífuga. É de moleque. Ai, vovó, vamos entrar sem compromisso e comprar tudo. Sem compromisso. Ó. Aqui. Olha que bonito. Por isso que eu tinha brilhado lá. Olha o colchão. Gente, paramos aqui na sombra com o meu sobrinho, gente. Pegou a caixa de brilhado e jogou no meio da rua. Ó. Minha mamãe já catou lá, ó. Tá ali na sombra. Olha o céuzinho. Céuzinho. Céu lindo, azul, gente. Ali do outro lado da escola. Naquele murão, ó. Escola que eu estudava. E no futuro a Bia vai estudar. Daqui a pouco. Daqui a quantos anos? Daqui a dois anos. Dois anos, né? Aí a vovó tá vindo. Calma aqui. A Maria tá segurando a sombrinha dela. Vamos. Vamos lá na minha mão, gente. Não, não. Daqui a um ano. Um ano? Por causa que até o ano que vem vai ser. Ah, já tá acabando esse ano? Vai ser no quinto ano. Aham. Vai ser no quinto ano. Daí depois tem um centro. Ai, é muito adolescente. É, bela Bia. É, adolescente. Ô, gente. Daí vai ter me mostrar pra nós. Quem vê? A Maria até parecida. Eu sinto surpresa. É, não. Não, a Bia até é Batalha Freitas. Eu saí... Daí eu sou diferente. É, pré. Não, mas quando você... A Bia tá no começo da Batalha Freitas. Daí eu... Ó, gente. Ela tá aqui a sala aqui. Daí a Ramboca... Eu ganho da Comuna Salva, em certeza. Porque? Mas quando eu crescer... Quando eu fico crianças... Mas quando eu crescer, Eu tenho certeza que eu vou falar que eu fui adolescente, que eu fui tão rirada, que eu fui tão chata, sei lá, fui tão chata de ser adolescente. O que é isso que eu quero, Camila? Vou tomar cuidado com esses carros, que são doidos. E que grava assim, ó? Grave. Fala, Marisa, cuidado da mão no alto, Vi. É isso. Ai, minha, cara, cara, cara. Ajuda, Maria. Calor. Ali, ó, em cima, gente, o carro, aqui, ó. A vovó, a gente veio arrasando, uma vez de saltinho e a vovó. Não, tá, a vovó, não tem jeito. Essa vovó não tem jeito. Não tem jeito, amor. A vovó é muito sexy. A vovó é muito sexy. E aí, mãe, vamos parar. Calor, gente, o céu. Dá mais. De jeito nenhum é comprar limousine, né, mãe? Pra fazer todo mundo buscar. É mesmo. Né? Com mais condicionado, com... É... Brinques, né, Vi? Aham. Deixa eu parar aqui. Bem, estudando roupinha. Ó, gente, que céu lindo, azul. Ai, que coisa minha linda. Ó, o coelhinho tá ali no... Na casinha ali. Amor, daí o coelhinho não sai mais, você não deixa ele sair mais? Sai, né? Deixa, sai mesmo. Só abre. Oi, gente. Oi, Pitoco. Você é muito brabo, viu? Você era mais bonzinho que você era pequenininho. Oi. Cuida, Bibi, que ele é brabo. Não, não coloca a mão, mas ele é brabinho. Oi, que coisa minha. Tá brabinho. Ó, gente, que prendedor bonitinho, minha irmã. Colorido, ó. Vem coloridinho. Oi, amor. Ontem eu fazendo carinho dela, ela frutou o dente, hein? Ah, meu pai. Eita, coelhinho braba. O dato tá cheio de porta, hein? Maria, não reala a mão nela, não? Vem cá, vem. Maria. Eu morde o dedinho dela. Hã? Ah, a coelhinha também mordeu o dedo da Maria. Tinha, o que que fez? Hã? É a casinha dela, Bia. É, tem uma escadinha. É. Uma escada. Você tá lavando roupa daí de cedo ou não? Então, é que esse aqui eu tinha acabado faz dia. Essa aqui já tá seca? Não, essa daí é que tava aqui dentro. De molho? Uhum. Uhum. Eu acho que eu deixei duas. Eu ganhei branca. Gente, tamo indo embora onde a Bela tá aqui. A gente tá perto da praia, ó. E a tia quase não comeu carcanhar, foi. Eu? Uma vez a Bia quase não comemos. Eu acho que tem maca até hoje aqui, né, Bia? Aí, gente, olha. Tá gostando do nosso passeio? Agora já vai embora. Fazer a Maria dormir, vou tirar uma soneca. A Bia também vai dormir aqui na cama. Tá a mãe dela não buscar ela, né? Mas vamos ver. Toma lá, gente. Quem é que a Bia foi embora? Tá ruim. A gente costuma. Gostosa ela aqui em casa. Eu gosto. Ah, eu gosto muito também. Porque eu só fico parada. A Bia só fica trancada na vida de casa. A Bia tá igual eu aqui em casa. Aí, gente, eu vou convencer a mãe dela, a minha cunhada, pra ela ir comigo passear essa semana. Vamos ver se me deu uma beleza já. É, porque daí eu vou comprar ingrediente pra fazer slime. Slime que não é uma moeba. Slime. É. Slime, é. Tudo que é uma coisa com esse negócio, gente. Eu tenho vontade, sabe? Eu vejo aqueles vídeos. Não é como que é isso? Gente, eu vejo eles apertando aquilo lá. Me dá vontade de atravessar o vídeo. Me dá, sabe? Me dá... Quando eu vejo apertando aqueles negócios, me dá uma sensação assim de... Como fala? De conforto. Não sei. Por que é tão gostoso vendo a Bia? Eu já usei. Eu já apertei este que é slime. É muito gostoso. Nossa. Lá na minha sala tem uma menina que ela só fica se achando por causa de slime. Ah, ela faz slime? Aham. Nossa. Gente, é muito gostoso esse negócio, entendeu? Então, eu quero fazer. Se a mãe da Bia deixar a minha cunhada, né? A Bia, né? E com nós, vamos ver. Ela vai comprar. Fazer um vídeo, se você quiser. Gente, forte pra minha mãe deixar. É, tem que soltar na escola, né, Bia? Ah, então uma vez você tá boa na escola? Tô. A Bia, gente, tem cada noção na escola. Ótimo. Então, uma vez só, né? Ainda tá quase novembro, né? Você vai se falando na escola? Ah, eu nem sei. Mas é isso, gente. Tomara que deixe. Eu vou chegar lá em casa, encerrar o vlog. Aqui, olha. Ai, deu até dor no braço da câmera. Mas é isso, gente. O dia foi maravilhoso. O filho da minha mãe, eu não sei. Foi na sorveteria. Gente, depois o filho da minha irmã. Ali esses vírus. Tá. O único mosquito. Tendendo roupa. Tadinha. Ela trabalha a semana inteira, gente. Daí, o único dia... Assim, mais é domingo, sabe? Sábado, às vezes até meio-dia. Depois ela descansa. Tem mais de domingo mesmo. Mas é isso, gente. Imagina se a mãe estiver lá em casa até agora. Vixe. Eu acho que ela já foi possível, Bia. Ou não? Eu acho que ela já foi. Não é, né? Não é possível. Não, mas de tarde você leva. Você por isso me falou. De tarde o tio me leva. Eu acho que ela queria me levar pra viver agora e o outro. Ah, tá. Mas ela falou que esperar o que que é? Ela falou que daqui a pouco. Daqui a pouquinho eu vou ficar. Daqui a pouquinho eu vou ficar. Ah, tá. Gente... Não é por conta de eu ter vindo aqui. A gente não vai criar mais por... Ah, é? Porque passou três horas, né? É. Rolou três horas? Ah, eu falei que passou três horas. É, gente. Confia no que criança fala aí. O meu pré-adolescente. Achei o pouco que eu vou ficar. É verdade. Vou ver deixando roupa ali. Cheguei em casa. Polvo faz horas. Já tá até de noite. Seis e pouquinho da noite. E vou começar a fazer jantar, né? E, gente... A Bia já foi embora. Né? É triste porque eu acostumo muito, gente, que a pessoa me apega muito rápido, sabe? Ela veio sexta, né? À noite. E eu me apego, sabe? Tipo, eu acostumo a pessoa que... E ela é uma menina muito querida. A Bia é uma menina muito carismática. Muito simpática. Que a calma, sabe? Muito, sabe? Muito eu, assim, sabe? Então... Ela foi. A mãe dela veio buscar a minha cunhada. E estamos assim, ó. Noitecer. Olha a lua, gente. Que lindo. O xerife tá ali, ó. Gente, mostrei a lua pra vocês. Mas nem uma câmera é capaz de captar a beleza de uma lua, gente. Nem câmera, nem câmera de celular, nem melhores câmeras do mundo. Nem as melhores tecnologias, sabe? Porque Deus é perfeito. Ele só fez a lua, a lua, o pôr do sol, a beleza pra gente captar nos próprios olhos, entendeu? Mas é isso, gente. Fazer janta agora. Tô com fome. A Maria eu dei mamãzinha pra ela, né? A janta.